Lucas 17, não é a porção que nós vamos estudar, mas eu gostaria de ler com os irmãos, Lucas 17, versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem, também o versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, ainda 1ª Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus diz assim, e para aguardardes dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura, vamos orar, obrigado Senhor por esse momento, pelo teu povo reunido, obrigado pela tua palavra, obrigada, obrigado Senhor, porque o Senhor se faz presente no nosso meio, como diz o livro de Apocalipse, o Senhor passeia entre nós, louvado seja o teu nome, obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos toma pela mão e nos ajuda a compreender a tua palavra, nos revela as coisas que são tuas, revela aquilo que nós somos, Senhor muito obrigado, Senhor precisamos da tua ajuda e do teu socorro nessa manhã, é a tua palavra, são os teus dias, são os dias do filho do homem, precisamos da tua ajuda, por isso abre o nosso entendimento e concede-nos graça, para ouvirmos e falarmos a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, durante muito tempo eu acreditei que a morte era a única coisa que não tinha solução, que a morte era a única certeza que todos nós teríamos, até que o Espírito me lembrou uma coisa muito simples, e se o Senhor voltar? Então a morte deixa de ser uma certeza para nós, então a única certeza que nós temos nessa vida, é de que haverá um julgamento, esta é uma certeza que as Escrituras nos dão, para nós os salvos, o julgamento do tribunal familiar, digamos assim, o tribunal de Cristo, descrito em Coríntios, para os ímpios, o julgamento da condenação eterna, mas o fato é o seguinte, haverá um julgamento, e esse julgamento está a cada dia mais próximo, não apenas o arrebatamento da igreja, não apenas o nosso encontro com o Senhor nos ares, mas também o julgamento que Ele tem preparado, para toda a humanidade, tanto os salvos, quanto os ímpios, né? Lembrando, os irmãos sabem disso tão bem quanto eu, que os ímpios é um julgamento de condenação, para nós não, é um julgamento das nossas práticas, da nossa conduta nessa terra, e o Senhor nos diz, no livro de Lucas, que assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, então nós precisamos entender que o Senhor, Ele separou dois momentos, para explicar para nós, como é que vai ser esses últimos dias, os últimos tempos, então Ele separou duas épocas, Ele separa Noé e separa Ló, mas o interessante é que quando Ele separa, Ele separa não apenas dois homens, mas Ele separa duas famílias, vai um pouco mais longe do que a gente imaginou, por quê? Porque a questão da salvação, ela não é apenas individual, Deus chama pessoas, mas o grande alvo de Deus, é que desde essa terra, nós aprendêssemos a conviver em família, aprendêssemos quem Deus é, pelos papéis, o papel do homem, o papel da mulher, o papel de um pai, de uma mãe, de um filho, Deus usa textos e mais textos nas escrituras, nos, se comparando com estes papéis, meus queridos Deus, Deus é tão amplo, Ele é tão vasto, Ele é tão maravilhoso, que Ele precisa usar uma gama enorme de comparações, para a gente poder ir entendendo uma faceta de quem Ele é, então Ele usa, por exemplo, a figura do pai, no Novo Testamento, Ele usa a figura do filho, Ele usa a figura do casamento, do papel do homem, do papel da mulher, Ele vai usando figuras para poder ampliar a nossa compreensão de quem Ele é, da maneira pela qual Ele age, da maneira pela qual Ele faz as coisas, Deus é tão específico, que tem textos onde Ele se compara ao papel de uma mulher, para mostrar como Ele é vasto, Ele diz assim, pode porventura uma mãe esquecer de seu filho que acabou de nascer, eu porém nunca me esquecerei de vós, Ele usa uma figura simples, nós pais, em geral esquecemos dos filhos, mas a mãe esquece, gente ela não faz nada, sem ter o filho na cabeça, ela não faz nada, se um filho passar mal, hum, aqui dentro ela sabe que alguma coisa está acontecendo, porque é do instinto da mulher, e Deus toma esse instinto, para mostrar como que é o instinto dEle, eu não me esqueço de vós, então Deus tomou aqui duas famílias, em duas eras, e o meu encargo é mostrar essas duas famílias, mais do que as eras, mais do que as épocas para vocês, então nós vamos dar uma olhadinha, a primeira família que nós vamos ver, vai ser a família de Noé, e depois nós vamos ver a família de Ló, nós temos nas escrituras, três julgamentos, bem pontuais que Deus fez, obviamente que Ele fez muito mais do que esses três, mas esses três, a gente vê com muita clareza, Noé, ele julgou toda a terra, toda a humanidade, Ló, ele julgou uma região, ele julgou Sodoma e Gomorra, e no Egito, o texto diz em Êxodo, que ele julgou os deuses do Egito, então ele julgou um país e a sua idolatria, e ali também nós teríamos lições para aprender, do julgamento que Deus trouxe, da batalha espiritual que houve ali no Egito, porém, o Senhor lançou mão desses dois exemplos, é os dois exemplos que nós vamos nos concentrar, abram por favor, em Gênesis capítulo 6, começando com o versículo 28, o texto bíblico diz assim, Lameque viveu Gênesis, desculpem, 5, 28, 5, 28, o texto diz assim, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou, depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas, todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu, era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé, como se fora multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o designo do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Até aqui. Meus queridos, como eu estou colocando para os irmãos, eu vou tentar me concentrar na família, mais do que nas eras, mais do que no período, no que estava acontecendo em torno deles. É interessante que nas duas famílias, tanto de Noé como de Ló, nós temos um homem chamado e um peso colocado sobre ele. Nós temos duas mulheres, as esposas, que não recebem nome. E isso do meu ponto de vista é um pouco singular, porque Deus dá nome para muitas irmãs na Bíblia. Abigaeva, Abigail, Ana e vai por aí afora, Débora. Quantas e quantas mulheres Deus não deu nome nas Escrituras. Mas essas duas mulheres, Deus omitiu o nome delas. Nós sabemos que o nome fala, ou do caráter, ou da função que essa pessoa exerceria. Então, de alguma forma, por algum motivo, a prova é o Senhor omitir o nome delas. E nós temos os filhos, gerando sucessores. Nós temos Sem Cão e Jafé. E nós temos a história de Cão, contada depois também em Canaã. Que é neto, então, de Ló. O texto descreve. E nós temos também, no texto bíblico, nós vamos ter nas filhas de Ló, elas gerando filhos do próprio pai. Então, as duas histórias familiares, seguem uma linha bem própria, bem comum, as duas. E eu gostaria de tirar algumas lições dessas famílias. Em Noé, nós temos algumas curiosidades. Porque o texto bíblico começa dizendo assim, versículo 29. Pôs-lhe o nome de Noé, porque ele disse, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Primeira coisa que nós tiramos aqui. Um homem precisa, em tempos de juízo, precisa viver a vida de Noé. Noé, Noé significa repouso. Noé significa repouso. Onde as fadigas e os trabalhos são aliviados. Pensem comigo, meus queridos. O tempo dos fins é um tempo em que haverá guerras e rumores de guerras. Nós desconhecemos, nós aqui no Brasil, desconhecemos a natureza da guerra. Nós vivemos aí, um pouco antes de 64, uma turbulência na nossa sociedade. Que depois o exército veio e colocou ordem lá. Uma ordem aí, aparente. Colocou uma ordem. O máximo que nós vivemos perto da guerra, foi isso daí. Mas nós desconhecemos o que é a natureza da guerra. Pensem comigo. Quantos juízes não deixaram a Síria e estão morando em acampamentos? Quantos médicos não deixaram a Síria e estão morando em acampamentos? Quantos empresários perderam tudo o que tinha e estão morando em acampamentos? Dependendo de alimentação doado por outros. Meus queridos, nós desconhecemos o que é a natureza da guerra. Nós, porque vivemos o período do fim, nós, pela televisão, temos uma noção. Nós temos cenas chocantes que a gente vê. O nosso coração fica apreensivo por essas coisas. Mas nós ainda não vivemos o que é um período de guerra. Particularmente, eu acho que o nosso continente viveu um risco. Vocês sabiam que um pouco antes do Hugo Chaves morrer, a Marinha Russa veio fazer exercícios militares ali? No Mar da Venezuela? O programa que eles tinham de estabelecer toda uma liderança específica aqui na América Latina era muito clara e o Senhor impediu isso para continuar prosperando o Evangelho de acordo com o propósito do Senhor. Então, o que acontece no tempo dos fins? No tempo dos fins, existem muitas guerras, muitas disputas. Se a gente pudesse estudar os pecados dos tempos dos fins, a gente ia ver que as pessoas seriam, o texto descreve, desobedientes aos pais. Atrevidos. Hoje é o que nós temos. Você não tem mais o respeito de quase ninguém. Hoje uma criança zomba de um adulto. Então nós vivemos uma tensão contínua entre nós. Então nós vivemos esse espírito de enfrentamento que é um espírito maligno. não é próprio de Deus, é próprio de Satanás, porque ele enfrentou a autoridade de Deus. E à medida que nós enfrentamos esse período, nós vamos entrando nesse período, o nosso coração vai ficando esgotado. Nós temos filhos, hoje, que desrespeitam os pais de um jeito inimaginável. Mas inimaginável há 15 anos atrás. Na minha geração, que eu era criança, se um filho tivesse um nível de desrespeito por pai ou por mãe, ele apanhava. E ele aprendia a ser adequado, porque ele era disciplinado. Hoje em dia você não pode fazer absolutamente nada. Então o enfrentamento, que é o início da guerra, é uma característica desses tempos. Porém, a família de Noé tinha repouso. O lar da gente tem que ser um lugar de paz. Homem, presta atenção, abandona a ira, deixa o furor. Isto certamente não acabará bem, diz o salmista. Nós precisamos abandonar a guerra das nossas casas. Nós precisamos arrancar a guerra pela raiz. Porque no tempo dos fins, a maneira de sobreviver é pela paz. Então as nossas casas deveriam ser casas de paz. E quem precisa promover este ambiente, em primeiro lugar, é quem? Nós, os homens. Porque Noé significa repouso. Os irmãos estão entendendo? Nós podemos ter, imagina Noé. Imagina o enfrentamento que ele e a família tiveram. Ele dizendo que ia chover. Nunca havia chovido. Ele era um louco na sua geração. Considerado um louco na sua geração. Imagina a zombaria que os seus filhos não tiveram. Filhos, prestem atenção. Especialmente aqueles filhos de líderes. Que se posicionam de um jeito adequado. Vocês serão desprezados, em parte, por causa do posicionamento dos seus pais. Porque você quer machucar um pai? Você fere o filho. Você quer machucar um pai? Você fere um filho. Sabe qual é o jeito mais eficiente de Satanás atacar uma liderança? Ele ferir os filhos dessa liderança. Porque isso consome o coração. Isso machuca o coração de qualquer pai. Imagina então de um líder. Então nós precisamos compreender e entender que se o nosso ambiente exterior é um ambiente de guerra. Nós precisamos ter dentro da nossa casa um ambiente de paz. Nós precisamos fazer com que a nossa casa seja uma arca. Os irmãos estão entendendo? Para que nós habitemos neste lugar. E este lugar então nos garanta vigor, fortalecimento, força para enfrentarmos o mundo exterior. E o homem precisa fazer isso. Eu vou dar um exemplo para os irmãos que eu não vou nem abrir o texto bíblico porque o nosso tempo fica muito limitado. Então eu só vou citar. No texto de 1ª Reis, de 1ª Crônicas, desculpem. Davi resolveu erigir uma casa ao Senhor. O templo. Ele resolveu erigir o templo. E ele acorda um dia com isso em mente. Eu habito em casa de cedras, mas o Senhor habita numa tenda. Ele chamou o profeta Natan. O profeta Natan disse, vai e faz conforme tudo que tiver no teu coração. Então Davi começou. Construiu, fez a planta. Preparou o material. E separou o material. E preparou os trabalhadores. 80 mil trabalhadores. Era uma obra gigantesca. Quando ele foi iniciar. O Senhor disse para ele. Manda o profeta Natan. Dizer, você não vai me edificar casa. Porque você é homem de guerra. Há muito sangue na sua mão. Eu levantarei um filho depois de você. E este filho me edificará a casa. O seu nome será Salomão. Sabe o que significa o nome Salomão? Pacífico. Quem que edifica a casa? A pessoa pacífica. Homem. Você precisa aprender a ser pacífico. Você tem que deixar de ser queixoso. Você precisa aprender a ser grato. Você precisa fazer da sua casa um ambiente de repouso. Um ambiente onde as fadigas externas. São aliviadas dentro daquele ambiente. Os irmãos estão entendendo? No período dos fins. Nós necessitamos de homens pacíficos. De homens que vão gerar um ambiente tranquilo dentro de casa. Para que o Senhor possa edificar essa casa. Os irmãos estão entendendo? Meus queridos, a guerra é uma verdade. Que o povo de Deus vive uma guerra. É uma verdade. É uma verdade que nós somos soldados. É uma verdade. É uma verdade que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Mas contra principados e potestades. É uma verdade que nós com uma mão temos a pá. E com a outra mão temos a lança. É uma verdade. Mas queridos, nós guerriamos contra os inimigos. Não contra os da casa. Nós guerriamos contra os inimigos. Satanás é um inimigo. Aqueles que se levantam contra o Evangelho. São inimigos. Mas não os da casa. Nós não podemos ter o parceiro por inimigo. Nós não podemos ter o filho por inimigo. Nós não podemos ter os nossos por inimigo. Vocês sabem o que significa a palavra inimigo no grego? Odioso. Nós não podemos ter os nossos com raiva. Com ódio. Nós não podemos ter. Porque esse não é o Espírito do Senhor. O nosso Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz. O nosso Senhor Jesus. Diz o texto de Efésios. Que Ele é a nossa paz. E que de ambos. Ele derruba a parede da inimizade. E que de ambos Ele faz um. Temos condições de sermos um com o parceiro. Temos condições de sermos um com os nossos filhos. Temos condições. Porque dentro de nós habita este príncipe da paz. Mas para isso, meus queridos. Temos que tomar uma decisão. Temos que tomar um. Temos que fazer uma escolha. A escolha de que chega de guerra dentro de casa. Chega de guerra dentro de casa. Os irmãos estão entendendo? Porque esse Espírito. Ele não coopera com a edificação da casa. A minha vontade é de parar tudo e fazer um apelo aos homens. Você é briguento. Você é crítico. Você é grato. Sua esposa cozinha para você todo dia. Você agradece. Você é leve. Você é uma pessoa leve. Você é homem. Ou você é uma pessoa pesada. É óbvio que todos nós teremos dias ou semanas no ano que serão mais difíceis. É óbvio que isso ocorrerá. Mas tem que ser algo esporádico. É. Você é uma pessoa mais leve. Mas eu vou explicar o que é essa leveza. Porque o texto bíblico ensina isso. A gente continua com Noé. E aí no 6 versículo 8. Diz assim. No versículo 7. Disse o Senhor. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal. Os répteis e as aves dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O que que Noé achou? Noé achou graça. O que que significa graça? A palavra graça nos foi ensinada que ela significa favor. Um favor imerecido. Então você não merece. Mas você recebe um favor da parte de alguém. Deixa eu dizer uma coisa. Eu quero ampliar com você o conceito de graça. Eu uso esse exemplo. Eu ouvi ele uma vez. E eu acho que ele é bem adequado. Então a graça é um favor imerecido. Então o Antoniel não fez nada por mim. Mas eu vou lá e faço algo por ele. Isso é o que nos foi ensinado sobre graça. Mas eu vou te dar um exemplo. Do que que é graça? Você estaciona um carro. Põe lá o cartãozinho da prefeitura. E vem um flanelinho. Você não quer que eu cuide aí pra você? E você diz. Você já pôs o cartãozinho? Você não precisa fazer aquilo. Você diz. Não, você pode cuidar que eu vou te dar uma moedinha. E você vê que você anda um pouquinho e ele volta a uma quadra e fica longe do seu carro. Ou seja, ele não cuidou do seu carro. O que que seria graça no que nós fomos ensinados? Quando você volta, você pega e dá uma moedinha pra ele. Ele não teve mérito nenhum porque ele não cuidou. Mas você deu pra ele algo. Mas o que que é graça do ponto de vista de Deus? O flanelinho, na hora que você sai, ele risca o teu carro. Ele cometeu um demérito contra você. Você volta, vê o que ele fez e ainda assim vai lá e dá a moedinha pra ele. Vocês estão entendendo? Deus não fez favores pra nós sem a gente ter feito nada pra ele. A gente fez coisas contra ele. E ainda assim ele vem e faz um favor a nós. Então o que que houve? Noé, ele encontrou da parte de Deus para com ele, graça. E Noé então se torna um homem, por ele ter andado com Deus, ele se torna um homem cheio desta graça. Meus queridos, é uma coisa impressionante o texto bíblico. A primeira menção da palavra graça na Bíblia é para um homem, é em Noé. Sabe qual é a primeira menção no Novo Testamento da palavra graça? É para uma mulher. No Velho Testamento é para um homem. No Novo Testamento é para uma mulher. Maria, o anjo vem pra Maria e diz assim, Maria, não temas, porque você achou graça. Então a graça precisa ser distribuída ao coração de todos nós. De um homem, de uma mulher. Quando você abre em 1 João, diz que o Filho de Deus desceu a nós cheio de... É uma lição que os filhos precisam aprender. O que é graça no texto bíblico? Graça significa no Velho Testamento, favor. Mas olha outra descrição. Charme. Elegância. Não é charme e elegância no sentido de vestimenta. É charme e elegância no sentido de leveza. Tem pessoas que elas são elegantes dentro delas. Elas têm mansidão no falar. Elas sabem calar na hora certa. Elas sabem falar na hora certa. Elas têm uma elegância, uma graça interna diferenciada. Isto é graça. Porém, a palavra que mais faz sentido, inclusive para o tempo dos fins. Sabe o que é? A aceitação. Sabe de onde derivam todos os nós emocionais nossos? Porque nós não nos sentimos aceitos. Sabe o que que leva um filho nosso a não se abrir conosco e se abrir com um estranho? É porque ele não sente da nossa parte plena aceitação. Falta graça nos lares. A maneira pela qual o repouso é constituído é pela graça da parte de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, o que que houve com Noé? Noé se tornou um homem gracioso. Porque como ele recebeu da parte de Deus essa graça, essa graça é derramada sobre ele. Você não pega uma palavra maldita dele. Você não pega uma crítica dele. Você não pega um desespero dele. Você não pega um destempero dele. Você não pega isto da parte dele. Nós temos, se o Senhor permitir, nós vamos chegar lá. Nós temos um momento em que ele bebeu. A Bíblia nos conta isso. Nós vamos estudar esse momento daqui a pouco. Mas em todo este processo do chamamento de Deus e do juízo de Deus, você não pega da boca dele uma coisa indevida. E meus queridos, por qual parte do corpo a graça é transmitida em maior medida? É pelas mãos? Talvez. É pelos pés? Quando a gente vai em direção ao que tem necessidade? Talvez. Com certeza vai ter. Mas sabe onde a Bíblia põe destaque? A Bíblia põe destaque na boca. O Salmo 45 segura em Gênesis e só vai até o Salmo 45 que nós já vamos voltar. O Salmo 45 é um Salmo do casamento. Esse Salmo aqui é um Salmo para casamento. Ele diz assim. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que eu compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. É pela boca que nós transmitimos em especial a graça de Deus. Então os nossos lares deveriam ser lares cheios de aceitação. Cheios de graça. Mas meus queridos. Em geral os nossos lares são lares cheios de crítica. Quem aqui é muito crítico levanta a mão. Levanta alto. Isto. Sabe o que falta? É um lar que tem repouso? Não. Porque na crítica você repousa? Não. Meus irmãos tem momentos em que nós temos que chamar e criticar? Nem. Mas nós vamos fazer isso no momento certo. Nós não vamos fazer isso o tempo todo. Nós vamos repreender. Nós vamos exortar. Nós vamos edificar. Nós vamos fazer tudo isso. Mas nós vamos fazer no tempo certo e da maneira certa. Falta-nos graça da parte de Deus. E queridos. Se não tivermos. Os nossos filhos não aguentam o ambiente familiar. Você pega um mundo como esse. Globalizado. Você pega um mundo como esse. Que com. mil e quinhentos reais. Você vai até os Estados Unidos e volta. Você pega um mundo como esse. Onde você. Faz coisas e mais coisas. Com um pouco de dinheiro. Onde parece que. O quintal da gente. Virou o mundo. Você pega um mundo como esse. Onde você. Acessa. Cinco jovens. De outros países. E joga online com eles. E se relaciona com eles. Empresta uma arma. Recebe um bônus. E você conversa. Elogia. Agradece. Você faz isso. Meus queridos. Você pega isso. Se o nosso lar. Não tiver graça. Nossos filhos se enfiam dentro do quarto. Mas eles vão fazer isso. Porque eles vão buscar um ambiente. Onde eles tenham. Plena. Aceitação. Eles vão. A aceitação é uma necessidade. Do ser humano. Quando Jesus. Veio. E ele inicia o ministério dele. O irmão Cláudio citou ontem. As duas vezes. Em que o Senhor recebe a voz do Pai. A primeira e a segunda. Este é. Meu. A palavra meu. Significa pertencimento. A aceitação. Você é. Meu. E ninguém põe a mão em você. Eu tenho prazer em você. Meus queridos. Este deveria ser. O lar. Nosso. Um lar. De plena aceitação. Nós somos pecadores. Nossas mulheres são pecadoras. Nossos filhos. São pecadores. Porém. Nós vamos aceitá-los. Como. São. E com a graça de Deus. Nós vamos ensinar o caminho da cruz. Com a graça de Deus. Nós vamos ensinar. O caminho da santidade. Com a graça de Deus. Nós vamos lavá-los. Limpá-los. Nós. Homens. Precisaríamos ter esse entendimento. O entendimento. Da graça. Redentora de Deus. Os irmãos estão entendendo? O assunto é tão desesperador. Que se não cuidar. Eu já vou perdendo a graça. Meus queridos. Os nossos precisam de aceitação. Todo homem aqui. Toda mulher aqui. Todo filho aqui. São feitos do mesmo material. São pó da terra. Todos nós somos iguaizinhos. Temos virtudes. Que o Pai Celeste depositou. E temos pecados. Que os nossos pais nos depositaram. Todos nós. Somos feitos do mesmo material. Quem somos nós? Para criticarmos indevidamente. Para julgarmos indevidamente. Para pesarmos indevidamente. Mas o Espírito do Senhor. Ele nos leva. A identificar as virtudes. Filho. Tal coisa é uma virtude em você. Tal coisa é um dom em você. Filho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que legal. Viu? Filho. Vem cá. Você tem esse defeito. Você tem essa inclinação. Você tem esse pecado. Viu? Filho. Você está falando do seu irmão? É uma verdade. Seu irmão tem esse pecado. Você tem orado por ele? Vamos lembrar que você também tem pecado. Você também tem virtude. Vamos lembrar as virtudes do seu irmão? Seu irmão tem isso. Tem isso. Tem isso. Tem isso de virtude. Meus queridos. É assim que a gente faz. Com plena aceitação. E com responsabilidade de tratar o pecado. Eu não estou dizendo para você aceitar o pecado. Eu estou dizendo para você aceitar o pecador. E tratar o pecado dentro do processo que Deus tem. Da maneira que Deus tem. Mas não. Nós temos ambientes pesados produzidos no nosso meio. Ambientes tensos produzidos no nosso meio. Por quê? Porque falta-nos graça. Eu estou tentando entender. Se tudo inicia em Deus no amor ou na graça. Perguntei para um irmão esses dias. Muito mais esclarecido do que eu. Ele falou. César. É no amor. O amor produziu a graça. Mas eu fico pensando. A Bíblia diz assim. Que a graça. A tua graça. É melhor do que a. Porque é na graça. Que o Senhor vem em direção a nós. Ele vem em direção. A esses pobres pecadores. O que nós vamos fazer dentro de casa? Criar este ambiente. Eu vou criar um parênteses. Eu vou falar. De uma doença da atualidade. Que vai tocar muitas famílias aqui. Alguns dos nossos filhos são mais sensíveis. Eles são mais sensíveis. Eles se machucam com mais facilidade. Pesa dentro deles o ambiente. Porque eles são mais sensíveis. Ou eles são mais sensíveis. Ou eles são mais perceptivos. Eles tem uma percepção da vida maior. Então tem filho de seis anos de idade. Que sabe dizer. Se o olhinho da mãe está triste. Que sabe dizer. Se tem algum tema perigoso. Os pais tem uma briga. Ele pergunta assim. Vocês vão se separar? Com seis anos de idade. Nunca foi falar de separação em casa. Mas é porque ele tem uma percepção diferenciada. Tem filhos que tem. Seja uma inteligência. Seja uma percepção diferenciada. O que que acontece? Se a casa é mais tensa. O que que esses filhos fazem? Se recolhem. Antigamente. Uma, duas gerações atrás. Esse filho era tido por tímido. Então aos treze anos de idade. Ele tinha timidez. Ele ia para a escola com um pouco de dificuldade. Ele brincava com um pouco de dificuldade. Mas há duas, três gerações atrás. A brincadeira não era dentro de casa. A brincadeira era fora. Era brincar de pique-esconde. De esconde-esconde. Era brincar de subir em árvore. De descer com um carrinho de rolemã. Então se essa criança quisesse brincar. Ela tinha que sair. E ela enfrentava um pouco a timidez dela. Hoje. O que que aconteceu? Ela tem a timidez. Eu trouxe por causa do horário. Meu relógio parou. E ela tem o celular. E ela começa a olhar o celular. E aí dá treze, dá quatorze, dá quinze anos. E ela descobre jogo online. E ela descobre que no jogo online. Ela pode conversar com as pessoas. E neste jogo online. As pessoas vão dando. Plena aceitação para ela. Oh que legal. Combinamos. Tá hora de novo. A gente vai lá. Oh cara. Olha aquela jogada que você fez. O que você conquistou. E o cara achou um grupo. Um asiático. Um americano. Um europeu. Um africano. E ele. Jogando. E ele. Ele vai criando o hábito. E como ele está em idade de formação. O cérebro vai ficando treinado. A ficar fechado. A ficar dentro de casa. Sabe o que tiraria ele. Dentro do quarto. Um ambiente. De repouso. Sabe o que empurra ele. Para dentro do quarto. Um ambiente. Tenso. Os irmãos estão entendendo. A graça. Ela é restauradora. O repouso. Ele é restaurador. Ele é restaurador. É impressionante. Como que a graça. Torna tudo leve. E traz a presença. De um. De Deus. De um jeito mais vigoroso. Mais poderoso. A presença de Deus. Vem. Quando nós encontramos. Esse coração. Gracioso. Por isso. Irmãos. Os homens. E as irmãs. As mulheres. Os filhos. Você tem que tomar. Uma decisão. Até o presente momento. Da mensagem. Nós já temos duas decisões. Quais são elas. A primeira. Se o meu lar. Vai ser de repouso. A segunda. Se esse lar. Vai ser gracioso. Os irmãos. Estão entendendo. Você tem. Que tomar. Decisões. Você tem. Que fazer. Escolhas. Esses dias. Uma irmã. Me contou uma história. Vou tomar a liberdade. De contar. Na virada. Do final do ano. Eles. Tiveram. Uma reunião familiar. Algum. Irmão. Partilhou. Um texto bíblico. E diz que esse seria um ano de escolhas. E essa irmã. Uma jovem. Com filhos pequenos. Ela voltou para casa. E ela acessou o celular dela. E o celular dela. Pifou. Parou de funcionar. Parou de funcionar. E ela tentou. 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 E ela não conseguia fazer o celular funcionar. Tá bom. No dia seguinte. Ela acordou. Pegou o celular. Foi ligar. E o celular não funcionou. E ela fez uma oração. Nosso Deus é poderoso. Ela orou o seguinte. Senhor. Se eu ligar o celular agora. E ele funcionar. Eu vou entender da tua parte. Que o senhor quer que eu desligue as redes sociais. Para ter mais tempo contigo. Ela ligou o celular. E funcionou. A palavra que estava na mente dela. Era a escolha. Qual a escolha que você vai fazer? A primeira escolha. Nosso lar. Tem que ser um lugar de repouso. Porque é a maneira que temos de sobreviver aos tempos dos fins. Meus irmãos. Se o nosso lar for de guerra. É igualzinho. O tempo dos fins externos. Tem que ter um diferencial. Então outra vez vereis. A diferença entre o que ama a Deus. E o que não ama. Entre o que serve ao Senhor. E o que não serve. Tem que ter um diferencial. Diferencial. Na chuva de pedras. Lá nas pragas do Egito. Na terra de Gózen. Não. Choveu daquela forma. Tem que ter um diferencial. O primeiro diferencial. Das nossas casas. Para o tempo dos fins. É que a nossa casa tem que ser um ambiente de paz. Um ambiente leve. Um ambiente seguro. Os irmãos estão entendendo? Para isso. Nós homens. Tomamos uma decisão. Qual decisão? A decisão de aprendermos o que é. Graça. Da parte de Deus. O que é plena. Aceitação. Da parte de Deus. Eu não vou abrir mais nenhum versículo. Tem um monte de versículos sobre graça. Eu vou deixar tudo isso. Vamos andar. Porque Noé tem mais uma coisa. O que que Noé tem? Ele encontrou o repouso. A terra encontrou o repouso. Noé achou graça. E a terceira. Versículo. Nove. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pois é. Chegamos aqui na terceira mensagem do ponto que nós começamos. Qual é o único jeito de andar com Deus? Como que o Novo Testamento nos ensina? Andai no? Andai no Espírito. E jamais satisfareis aos desejos da carne. As concupiscências da carne. O único jeito de andarmos com Deus é andarmos no Espírito. Quem que anda no Espírito? Aquele que anda segundo a natureza do Espírito. É uma pena que não daria para a gente estudar. Qual é a natureza do Espírito? A Bíblia responde. Por exemplo, a Bíblia diz assim. Que o Espírito, ele é santo. Então o que é andar no Espírito? É andar em santidade. Porém o texto diz que ele também é Espírito da verdade. O que é andar no Espírito de acordo com isso? É andar dentro da verdade. Você tem verdades a serem compartilhadas? Você tem pecados escondidos? Tem coisas ocultas? Tem coisas guardadas? Não tem jeito de andar com o Espírito. Porque é contra a natureza do Espírito. Os irmãos estão entendendo? Que outra coisa nós temos. Esse Espírito, ele é um Espírito de revelação. Ele revela algumas coisas. Ele revela o Filho. Ele revela o Pai. Então quando eu ando no Espírito. O que eu falo? Do Filho e do Pai. Eu falo do Filho do Antoniel? Não. Eu falo do Filho de Deus. Eu falo do Pai, do Filho. Eu não falo dos irmãos. Quem aqui tem hábito de falar dos irmãos? Levanta a mão, por favor. Levanta alto, por favor. Obrigado. Sabe o que isso faz com o Espírito? Entristece o Espírito. O texto bíblico diz. Entristece o Espírito. Estudem lá. Efésios capítulo 4, versículo 30. Desde o versículo 25 até o capítulo 5. O versículo 12 ali. Você vai ver todos os pecados que são mencionados. que entristecem o Espírito. O principal é quando nós falamos uns dos outros. Pai. Você é pai. Se você tiver mais de um filho. Qual é a tua sensação quando um filho fica criticando o outro? Se você não se incomoda com isso. Eu vou dizer que você é um pai problemático. Porque não é natural. O natural seria o quê? A tristeza. Agora. Qual seria o teu sentimento? De abrir a porta do quarto de um filho. E pegar esse filho orando pelo irmão. Qual seria o teu sentimento? Isto. É andar. No Espírito. É andar segundo a natureza. Do Espírito. É andar segundo aquilo que ele é. Esse Espírito. Ele é dócil. Ele é leve. Ele é confortador. Ele é confortador. Gente. Qual o preço de uma passadinha de mão. Aqui no ombro de alguém que está abatido. Qual é o preço de um abraço? Qual é o valor disso meus queridos? Qual é o valor de uma palavra bendita a seu tempo? Qual é o valor de ouvir um irmão desesperado? Meus irmãos. É isso que o Espírito faz. Quantas vezes a gente coloca o joelho no chão. E a gente derrama as nossas queixas. Os nossos sofrimentos. E ele pacientemente nos ouve. O que é andar no Espírito? O que é andar com Deus? É andar segundo a natureza do Espírito. Os irmãos estão entendendo? Para a gente entender isso. E comprovar isso. Vamos até o capítulo 9. Versículo 20. Gênesis 9, versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus dois irmãos. Então, Sem e Javé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, e disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Javé, e habite eles nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Meus queridos, desses três filhos, dois filhos, tinham muita descrição, descrição, muita descrição. Se nós fôssemos estudar a questão do ombro nas escrituras, quando o sacerdote trazia os nomes, as pedras de Israel com os nomes gravados, ele trazia onde? Ele trazia no peito, no coração, e ele trazia nos ombros. Nós precisamos trazer os irmãos nos ombros, para nós sustentarmos os irmãos. Para nós nos colocarmos debaixo deles e trazermos sustento para a vida deles. Então o símbolo aqui, é um símbolo lindo. O que houve com esses três irmãos? Um zombou. Língua. Os outros dois, quietinhos, cobriram a nudez do pai. Sabe o que o texto bíblico diz? Que aquele que encobre o pecado, adquire amor. Eles estavam amando o pai. Então aqui deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar um pouquinho sobre a mãe desses meninos. Para esses filhos serem discretos, essa mãe era de que jeito? Discreta. Prestem atenção. Aqui está o filho. Quem é o primeiro elemento na casa que protege o filho? A mãe. Quem é o segundo elemento na casa que protege o filho? O pai. O pai. A Bíblia diz assim, que a criança estulta, ignorante, vem envergonhar a sua. Por quê? Porque a mãe está mais perto. O primeiro elemento de proteção dos filhos, até uma certa idade, é a mãe. Uma mãe que fala dos outros, o filho vai fazer o quê? Aprender a falar dos outros. Para esta mãe ter dois filhos discretos, é porque muito possivelmente, esta mãe tinha descrição diante do Senhor. Ela, de alguma forma, absorveu o repouso e a graça que foi colocada sobre o marido. Tornando ela própria, graciosa, e uma mulher de repouso para os seus filhos. Vocês estão entendendo? Uma mãe que quando os filhos eram feridos, não desesperava. Uma mãe que não ficava falando mal dos outros, criticando os outros. Uma mãe serena e quieta. Ela muito possivelmente era desta maneira. E onde isso apareceu? Na vida dos dois filhos dela. Que coisa impressionante. De Sem e de Xavier. Que coisa impressionante. Porém, a Bíblia nos ensina que a gente pode ser bom e ter filhos maus. Este filho, cão, ele cometeu um erro. Qual foi o erro? Ele zombou do pai. Porém, nós temos que entender. Quem aqui é dado a brincadeira? Levanta a mão. Levanta alto. A brincadeira, ela é ambígua. A brincadeira, ela é perigosa. A gente pode falar uma coisa e a pessoa entender outra. A brincadeira, ela é muito delicada. E eu quero, eu acho que aqui o quadro dele era mais do que uma brincadeira. Aqui o quadro dele era um quadro de zombaria. E aí eu queria deixar um texto com os irmãos. Abro em Provérbios 21, 24. O texto diz assim. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Presta atenção. Essa pessoa, ela é zombadora. Certo? É quando a brincadeira já tem uma pitadinha de maldade. Tá? Essa pessoa aqui, ela é zombadora. Mas o texto bíblico atribui mais quatro características que estão dentro dela. É o que houve com cã. É o que houve com cã. Mais quatro características. O texto diz assim. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Ele era soberbo. Ele se achava porque ele era presumido. Ele procedia com indignação. Com raiva. Com revolta. E ele era arrogante. Os irmãos estão entendendo. Então, nós precisamos cuidar com esta mente afiada. Eu fiz por muitos anos uma oração para a minha própria vida. Que oração que foi. Eu falei, Deus, me ajuda a morder a língua. Mas eu também precisei orar. Deus, me ajuda a morder o cérebro. Me ajuda a nem pensar. Senhor, me ajuda a nem pensar. A nem pensar. Se eu, por ventura, ficar muito cansado. Começa a vir pensamentos irônicos na minha cabeça. E a Bíblia está dizendo que isso é soberbo. Que isso é arrogância. Que isso é indignação. Isso é pecado. E é pecado grave. É o que houve com cã. Os irmãos estão entendendo? A gente trata aí os problemas de um jeito muito errado. E aí, um segundo versículo. Para os brincalhões aí decorarem. Provérbios capítulo 26. Versículo 18 e 19. O texto bíblico diz assim. Olha. Olha se não é contrário ao repouso. Como o louco. Então, essa pessoa é insensata. É nécia. Lembra do primeiro estudo? Lembra das Nécias e das Prudentes? Como o louco. Que lança fogo, flecha e morte. Então, ele está lançando fogo, flecha e morte. Ele está fazendo um convite à guerra. É o homem que diz. Fiz isso por brincadeira. O que aconteceu com cã? Ele era nécio. E ele tomou o pecado do pai e descobriu o pecado do pai. Meus irmãos. Pecado é para ser descoberto apenas com a finalidade de tratá-lo. Tratou. É para ser coberto e não é para tratar mais. Porque o Senhor já o perdoou. Já colocou o manto da justiça sobre ele. Nós só descobrimos pecado com a finalidade de tratá-lo. Você está falando do teu irmão. Mas Deus te chamou para tratar ele? Se não te chamou, por que você está falando? Meus irmãos, é assim que o repouso vai embora. É assim que a leveza vai embora. É assim que a graça vai embora. E é assim que o nosso lar não está preparado para o tempo do fim. Os irmãos entendem? Então nós precisamos, dentro do ambiente familiar, aprender a encobrir pecado. E nós vamos tratar apenas no momento em que ele precisa ser tratado. Por que que Noé bebeu? Nós não sabemos. Alguns irmãos, alguns estudiosos dizem que ele desconhecia o efeito da planta. É possível. Ele se tornou um lavrador. Ele se tornou um servo da terra, um homem da terra. Ele estava ali cultivando a terra. É possível que ele não soubesse do efeito que aquilo causava. É possível que ele tenha deixado de caminhar um pouco com o Senhor. E ele fugiu. É possível. É possível porque existem homens de Deus que têm o risco de se afastar do Senhor. Aquele que julga estar em pé. Não é que ele está. Que julga estar em pé. Cuide para que não caia. Então mesmo um homem de Deus, como foi Noé, está sujeito a uma queda. Meus queridos, o único jeito de cairmos é se não andarmos no Espírito. Porque se nós andarmos, nós vamos permanecer firmes. E que a bênção de Deus seja estendida aos nossos filhos e aos nossos netos. Se nós cuidarmos com o repouso, com a graça e com o andar no Espírito. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor, tem profunda misericórdia de nós. Eu vou pedir para os homens se colocarem de pé. Todos os homens. Eu gostaria de orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, visita esses homens. Do mais novo ao mais velho. Tem misericórdia de nós. Eu, junto com eles, peço a Tua misericórdia. Perdoa-nos porque temos sido críticos. Perdoa-nos porque não temos sido gratos. Perdoa-nos porque não temos aceitado os nossos como o Senhor aceita. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Visita-nos. Aspergindo água aos nossas mentes e aos nossos corações. Asperge, como diz Ezequiel, água pura nas nossas mentes e nos nossos corações. E tira o coração de pedra que nós temos tido. E dá-nos um coração de carne. Dá-nos amor, Senhor. Dá-nos paciência. Dá-nos sensibilidade. Dá-nos da Tua Palavra. Ajuda-nos a decorar textos bíblicos. Dá-nos a firmeza para sermos homens de oração. Senhor, visita os nossos corações. Visita os nossos filhos que são homens. Preparando eles para terem uma vida adequada na Tua presença. Espírito Santo de Deus, visita-nos para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. 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 Obrigado.